Posso saber por que você não tem aula amanhã? Conselho de classe. Hum, que folgado, hein? Até que isso é bom, né? Seu pai tá saindo do hospital, aí você vai estar por aqui, livre, pra poder conversar, matar saudades. O que foi que você tá rindo? De nada. De nada? Hum, não mente pra sua mamãezinha não. Que cara é essa de sem vergonha? O que você tá aprontando? Juro, mãe, não é de nada. É só uma surpresa que eu vou dar pro papai. Uma surpresa? Surpresa. Esse desenho, ó. Nossa, que bonito. Deixa eu ver, deixa eu ver. Muito lindo, muito lindo. E vai adorar. A valete também tá fazendo um... Né? Como é que você sabe? Eu falei com ela no telefone. Ela te ligou? Primeiro, eu liguei. Ela ainda tava na escola. Aí, depois ela ligou. Eu tava tomando banho. Aí, eu liguei outra vez e a gente conversou. Aí, eu falei que ia fazer um desenho pro papai. Ela disse que ia fazer um também. Hum? Muito bem. Então tá, ó. Você não tem colégio amanhã, mas não precisa dormir tão tarde, tá bom? Tá. Eu vou lá pro meu quarto, vou ficar lento. Tá? Tá. Tchau. 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 Não é seu risco. Silvia, onde você está? Estou aqui, vem. Onde? Aqui. Você está aí? Estou. Vem. Mãe. Mãe. Shirley. Hoje você me chama de Shirley? Hoje vai ser aqui no quartinho dela. Você vai fazer exatamente como você faz com ela. Hoje vai ser assim. I see love your rose When you press me to your heart I'm in a world apart A world where roses bloom And when you speak Angels sing from above Everyday words turn into love songs Give your heart and soul to me And life will always be